E aí pessoal, no vídeo de hoje os personagens da marinha de One Piece vão reagir ao Wolf Gear 5. Fique com o vídeo e valeu! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Deixe aí nos comentários Porque eu vou estar lendo todos eles Bom, é isso Até o próximo vídeo Valeu